A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desde muito cedo, na religião católica, onde me encontrava na infância e na juventude, eu admirava muito a vida dos santos. E oportunamente eu li a respeito de Albert Schweitzer, o grande missionário da África. Também me interessaram muitas vidas de apóstolos, de pessoas que se entregaram totalmente ao ministério de Jesus Cristo na Terra. Os mártires, aqueles heróis anônimos, que somente ouvindo falar um pouco sobre Jesus, não trepidaram em dar a sua vida, para que a mensagem deles se expandisse pelo mundo. E numa viagem que fizemos de trem, subitamente, eu tive como que um desmaio. E ao invés de continuar sentindo-me no trem, eu vi-me numa área bem ampla. E nessa área eu via uma comunidade enorme, movimentando-se. Achei aquilo muito especial, porque foi a minha primeira experiência de desdobramento da personalidade. Mas me chamou a atenção um senhor idoso, cercado de crianças. Eu me aproximei e notei que era eu próprio já envelhecido. Nessa ocasião, eu estava com 17 anos. E aquele homem era já septuagenário. Então eu vi uma voz que me disse, isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas. Quando Jesus morreu, os seus discípulos, Pedro, João, Tiago, edificaram uma casa de amor entre Jerusalém e Jope. E essa casa foi denominada como sendo a casa do caminho. Tentando copiar do gesto heróico, Nós pensamos em fazer um lugar onde todos encontrassem albergue, oportunidade de amar, mas sobretudo fossem amparados. E tivessem as suas dores diminuídas. O nosso objetivo era promover essas famílias, para que mais tarde cada qual pudesse viver por conta própria, dignificando-as, fazendo-as cidadãs do mundo. E temos conseguido. Hoje, com as técnicas modernas da educação, a mansão do caminho deixou de ser um edifício, porque adquirimos uma área muito grande, de 80 mil metros quadrados, nos arredores da cidade de Salvador. E aí implantamos o nosso ideal. Iniciamos o sistema de casas-lares, por volta de 1956, para atender a criança dentro de uma família. Fomos pioneiros nesse gênero, na América do Sul. Essa comunidade é aberta. Nós criamos vários setores. Serviços médicos, uma casa de parto, uma creche, depois um jardim, uma escola fundamental, profissionalizando as crianças em diversas escolas. E agora estamos empenhados no curso médio, para que daqui possam diretamente ir para a universidade. Poderemos fazer a obra do bem sem nenhum vínculo religioso. No entanto, a mim me parece mais difícil, porque o vínculo religioso nos inspira, nos aproxima de Deus. O espírito de caridade é a alma de qualquer movimento, de natureza social e promotora do indivíduo. Porém, para mim, o espiritismo, que é uma bússola, apontou-me os horizontes infinitos do progresso, através das reencarnações, por meio da abnegação, do sacrifício pessoal, da caridade, nós encontramos um verdadeiro roteiro que nos preenche de luz e de paz, dando-nos resistência para os embates normais. Porque são desafios pegar destinos e encaminhá-los para Deus ou para o bem. O que faz uma pessoa escolher servir outros em vez de simplesmente aproveitar a vida? Eu era muito jovem e tinha as aspirações de qualquer jovem. Desejava casar-me, ter a minha família biológica, progredir econômica, financeiramente, enfim, ter um lar comum. Mas as vozes que me falavam diziam que eu havia pedido a Jesus uma vida, algo especial. Que eu procurasse amar o meu próximo, procurasse ser o pai das crianças que eu não tinha família. E, acima de tudo, eu procurasse as pessoas idosas e doentes, desprovidas de afeto, abandonadas. E isso passou a ser uma tenacidade dentro de mim, uma busca. Mais tarde, ao encontrar Nilson de Sousa Pereira, que assim me constitui um verdadeiro amigo, um pai, um benfeitor, um homem sensato, durante um período, nós saíamos pelas ruas da cidade de São Lanor, recolhendo aqueles que dormiam embaixo das marquises e levávamos para uma pequena casa na qual podíamos deles cuidar. A essa casa, nós demos o nome de casa de Jesus. Porque um dia, o Espírito de Bezerra de Menezes disse-me, não se preocupe muito com a aparência, porque a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega tarde. Primeiro socorra e depois discuta como irá fazer daí por diante. Então o tempo foi passando sem que eu me desse conta, porque sempre havia ideias de fazer mais. Aqui era uma escola que necessitávamos, ali era um atendimento médico e nós fomos percebendo as necessidades imensas que partem de um lar para uma comunidade. E com as bênçãos de Deus e o amor das criaturas humanas, fomos multiplicando os setores. E confesso que me esquecia porque era tão prazeroso e é tão agradável poder amar aos outros e amar-se, poder servir aos outros, consolar, ver um olhar, dizer muito obrigado sem palavras. E também muitas dificuldades, pessoas incompreensíveis que muitas vezes nos atiravam pedras e curiosamente isso nos constituía estímulo, porque como éramos jovens sonhadores e sonhadores, achávamos uma maravilha estar sofrendo por uma causa ideal e que constituía um desafio. De forma que todo este percurso de mais de 70 anos nunca tivemos desânimo e fomos até constrangidos a estabelecer uma disciplina, porque nós, os espíritas, vivemos para a doutrina. alguns religiosos vivem da doutrina, então eu tinha que trabalhar como qualquer cidadão, trabalhar naquele tempo oito horas, dois expedientes, mas toda hora vaga reservávamos para a atividade e às vezes nos atropelávamos, porque uma coisa, outra, uma visita a um doente que marcáramos, um trabalho de assistência, um socorro de emergência a um doente ir ao hospital, ao hospital público ou simplesmente levar um prato de sopa produzia uma dificuldade muito grande. Então estabelecemos um ritmo de trabalho e nos submetemos até hoje. Nós temos aqueles horários de atendimento, de socorro e também para nós, porque curiosamente por temperamento prazer para mim é a satisfação de uma boa conversa. e até eu toco por uma boa película cinematográfica, mas não me alieno do mundo, porque os respeitos me disseram que o herói tem que estar no mundo e não escondido numa gruta. Numa gruta ele é o herói da fome, o herói do silêncio, mas na comunidade ele é o herói do bem, ajudando as pessoas. Mas por opção eu fui escolhendo aquilo que me parecia mais rendoso, uma boa conversa, uma visita, um filme, uma vez ou outra, mas não a submissão aos imensos prazeres do mundo, que são prazeres também fantásticos, a televisão, hoje, o iPad, também o iPhone, utilizam-me, porque eles me abrem portas, me facilitam a locomoção, mas de preferência a mensagem de libertação do espírito, porque nesse longo período eu vi pessoas muito ricas serem reduzidas à miséria, quase total, e pessoas muito pobres darem um salto para uma vida milionária. O que mais me chamou a atenção é que não me perturbou a queda financeira de um ou a ascensão gloriosa de outro, porque eu sempre via o indivíduo, e confesso que aprendi a amar o indivíduo, não o que ele tem. Hoje eu conheço pessoas nababas, mas confesso que eu me esqueço, sempre eu procuro o indivíduo, aquele ser que está lá dentro, porque eu sei que os ricos sofrem muito, muito, e como diz Allan Kardec, é uma aprovação à riqueza, porque não há pessoas amigas do rico, mas da sua riqueza, e quando ele tem problema, é muito solitário, um grande número de pessoas acercas do que ele tem, não do que ele é. Então, por temperamento, eu preferi gostar das pessoas pelo que são, e não pelo que tem. A disciplina veio naturalmente, e isso tem me ajudado a manter programas de viagem, de psicografias, de atendimentos aos amigos, e de socorro aos necessitados que eu atendo quatro vezes por dia em horários pré-estabelecidos. Divaldo, nós sabemos sobre os livros que são soltos para manter a dimensão da forma. Conte-nos sobre os livros, conte-nos sobre os livros que você psichografou ou channelou. Tecnicamente, todas as criaturas humanas são também paranormais, mas foi Allan Kardec o codificador da doutrina espírita que as classificou de médiums ou channels. Desta forma, desde quando eu completei os quatro anos, que me dei conta de me comunicar com os espíritos. E essa faculdade permanece até hoje, aos 90 anos. Nesse íntegro, eu percebi que a mediunidade era uma porta de iluminação, porque dando certeza da sobrevivência da alma, da sua imortalidade, anunciava-me que todo e qualquer empenho do bem era um passo dado na plenitude que nós desfrutaremos um dia. Porque um corpo físico, por mais seja duradouro, esse tempo é sempre breve em relação ao período chamado eternidade. Desse modo, compreendi que, através desta visão, poderia atender a muito maior número de pessoas. Porque a grande miséria não é a socioeconômica, é a moral. E essa está no espírito do indivíduo. Explicar-lhes, despertá-los para uma vida saudável, não necessariamente religiosa. Porque o que vale é a conduta do indivíduo. A religião é a metodologia para que ele possa atingir a meta que ela lhe propõe. Mas, por volta de 1949, eu passei a experimentar sensações muito peculiar no braço direito, como se fosse um reumatismo. Até que um amigo me aconselhou a tentar escrever. Utilizando-me de um pedaço de papel muito comum na época, sentei-me com um amigo e um lápis e o braço disparou. Escreveu, escreveu. Eu fiquei surpreso, porque eu pensava uma coisa e via que no papel estava saindo outra. Aí é o início da psicografia. Escrevi muito, muito. Mas, em 1964, graças ao eminente cidadão, o intelectual dos mais respeitáveis do Brasil, professor Carlos Pastorino, eu comecei a reunir essas páginas sob a sugestão dele. E então, foi publicado o Messe de Amor. A partir daí, já foram publicados 278 livros, chamando-me a atenção para a variedade de estilos. Uma das coisas que mais me aturde no bom sentido é datar numa primeira noite ou numa noite comum de escrita, vem o Espírito manda uma carta falando dos seus desencarnados e as famílias que eu não conheço confirmarem. Ter um estilo, depois vem outro. E assim, uma variedade imensa de estilos diferentes da minha forma de ser. Fomos publicando os livros e hoje, depois de mais de 10 milhões de livros vendidos, os direitos autorais foram cedidos à instituição e graças a isso temos uma boa fatia de socorro para levar adiante a obra. Música Devaldo, para aqueles que estão assistindo agora e talvez passando por algum tempo difícil, talvez até contemplando suicídio, depressão severa, o que você teria para dizer nisso? Eu diria, primeiro, ame-se. Viver é uma bênção de Deus que não sabemos aquilatar ainda. E a pessoa mesmo com inibições, com provações, com deficiências, deve amar-se. Porque através das reencarnações, nós sabemos que somos o que fazemos de nós e vivemos conforme os pensamentos que vitalizamos. Uma pessoa paralisada, uma pessoa que se sente solitária, outra que está com uma doença infectocontagiosa, outro que vem com trauma de nascimento, são espíritos nobres em processo de evolução. Porque a inibição, a dor, são temporários. Elas são acidentes de percurso. O fim é a glória estelar. Então, eu diria a essa pessoa, comece a se amar. Você está sofrendo muito porque você padece de solidão. Resolva o problema, visite alguém. Seja você quem leva a esperança a outra. Ou você está magoado com a vida porque não houve correspondência no seu sentimento de amor. Mas será que é tão importante corresponder o amor ou amar sem correspondência? Todos dizem bem ter a recíproca. É verdade. Mas a recíproca já é um pagamento. E então, o amor aí está compensado. O amor é legítimo quando nós podemos oferecê-lo e ainda não ter recebido a resposta. E lá virá. É um bumerangue. E o bumerangue demora de voltar. Mas ele sempre retorna ao lugar de onde partiu. E diria a esta pessoa, faça uma análise de você. Descubra o seu lado bom. A vida é um espelho. Teu lado que reflete e o lado morto. Saia do lado morto. E reflita-se nesse espelho. Você vai ver que possui valores que muita gente não os tem. E vai ficar contente com você mesmo. Passe esses valores ao próximo porque eles serão vitalizados pela recompensa do amor que você vai colocar no solo de outros corações. Divaldo, Divaldo, nós sabemos que temos uma responsabilidade para fazer o mundo um lugar melhor. O que é essa responsabilidade? A responsabilidade é perceber que nós somos o mundo. Há uma teoria chamada do todo. O todo está em toda parte. Cada parte se encontra no todo. É um holograma. mas eu sintetizaria isto dando uma mensagem. Não se importe se não for amado mas importe-se em amar. Na vida física na sociedade todos nós temos inimigos. Não é significativo. Não seja você inimigo de ninguém. Se alguém não o ama o problema não é seu é do outro. Mas seja você quem ama em qualquer circunstância seja você quem doa quem desculpa quem é feliz porque o perdão é o primeiro caminho da plenitude. o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto